Música 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 O senhor já assinou? Isso aí Por que o senhor assinou a lista? Eu assinei que é o seguinte, ó Compreendo imposto de cemitério alto, cemitério está todo No mar está nada, não tem como Limpeza de cemitério Eu não tinha essa conta de cemitério O senhor está assinando? O senhor está assinando? Não quer que apareça não? Não quer que apareça não O senhor está assinando? Por que o senhor assinou? Por que o senhor assinou? Eu assinei, é um negócio de um erro que o prefeito está fazendo Eu estou apoiando ele Eu estou apoiando o senhor já disse O prefeito arranjou dois advogados para ser contra a minha filha Foi errado, eu não sou Ele me enganalizou Ele me enganalizou assim Eu queria conversar com ele Como é que está o movimento aí da idade da assinatura? Geraldo, eu ganhei meu presente antecipado de 50 anos O dia de hoje é meu presente Porque eu nunca vi tanta expectativa Tanta gente querendo tirar o cara Para mim é o maior presente Tem muitas assinaturas aí Mais ou menos 3 mil assinaturas em menos 4 horas de serviço Não ficaram 3 meses aqui O tempo necessário para desmascarar Tirar esse prefeito O tempo necessário para desmascarar